Inspire profundamente e dê férias ao seu corpo. Eu inspiro e observo minha inspiração. Eu expiro e observo minha expiração. Veja dentro de você um altar de ouro e sinta a solenidade do momento. Veja esse altar de ouro, como ele se apresenta para você. Sinta a profunda conexão com o sagrado dentro de você. A sacralidade da vida dentro de você. Coloque a mão no coração e sinta o seu coração bater. Sinta a vida fluindo nas suas veias. O calor das suas mãos. Você pode ouvir, você pode sentir a vida acontecendo agora, nesse momento, no seu corpo. Você está em frente ao altar da vida, sentindo um profundo desejo de viver. Sentindo a saúde e a paz e a vida. Agora, como é sentir a vida dentro de si? Agora, nesse momento, é a vida que você está sentindo dentro de si. Sinta, veja, viva a saúde perfeita no seu corpo. Como é sentir a saúde perfeita no seu corpo? Permita-se sentir o teu corpo completamente perfeito e saudável nesse momento. A tua vida está perfeita e realizada nesse exato momento. Um sentimento profundo de paz e realização penetra no teu corpo. Aqui e agora, nesse momento. Agora, nesse momento, tudo é perfeito e tudo é paz absoluta. Solte e deixe partir toda a resistência. Todos os bloqueios internos que impedem que a vida flua livremente dentro de si. Apenas alguns segundos. Agora, você está seguro e você está em paz. Visualize uma luz branca e brilhante acima da sua cabeça. Uma luz muito branca que brilha. Uma luz muito branca que brilha. Visualize essa luz branca entrando no seu corpo pelo alto da sua cabeça e circulando por todo o seu organismo. Aspire para dentro dessa luz todo e qualquer pensamento. Palavras ou ações de aqui e agora, mas também do passado. Uma luz muito branca. Todas as toxinas mentais, emocionais, espirituais e até mesmo físicas. olhando para dentro dessa luz. Trasendo para dentro dessa luz todas as toxinas e todas as moléculas que não estejam de acordo com a saúde perfeita. e ela vai limpando todas as áreas do seu corpo e saindo finalmente para a terra pela sola dos pés indo até o centro da terra onde uma bola de fogo queima completamente todas essas energias purificando-as pelo poder do fogo e quando você sentir que está totalmente limpo e equilibrado pela corrente de luz branca veja um raio de luz entrar pelo alto da sua cabeça e ir até a área do coração se ligando com a tua fonte interior de vida que pulsa no teu coração em seguida esse raio sai do coração e vai para a área problemática do seu corpo e permita que o raio puxe e carregue todos os bloqueios físicos emocionais, mentais e espirituais mas também os bloqueios cármicos todos os pensamentos levando de volta para a fonte levando de volta para a fonte completando o círculo e novamente e novamente a energia da fonte vai e do seu coração e do seu coração para a área problemática penetrando penetrando e encontrando e levando e levando toda a energia pensamento ou emoção consciente ou inconsciente dessa vida e de outras vidas e de outras vidas e de outras vidas que ficaram no passado trazendo de volta para a fonte purificadora renda todas todas essas energias a fonte purificadora perdoe-se e sinta o perdão divino penetrando no teu ser mantém essa energia correndo por esses canais o raio se originando na fonte acima da cabeça e pelo circuito cabeça coração área problemática e fonte deixe a energia fluir dessa maneira pelo tempo que lhe parecer necessário circulando 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 conectando 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 limpando 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 harmonizando 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 e curando, transmutando, 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 afirme três vezes, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Envie essa luz para cada uma de suas células, que se preenchem de luz, se transformam em plena luz e paz. Sinta essa paz, essa luz, que é sua própria essência. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. E quando se sentir pronto, faça o raio terminar o circuito, voltando à fonte. Envolva-se em um campo de luz dourada e violeta. Respire fundo. Sentindo essa luz dourada e violeta penetrando em si. Está feito, está feito, está feito. Muito obrigado. Quando se sentir preparado, volte tranquilamente aqui nesse momento e abra os olhos, tranquilamente. e vai e vai e vai e vai. Então, você vai coincidir com a mão na mente. E vai e vai e vai e vai e vai. E vai e vai e vai e vai e vai e vai. Amém.